O governo começa a pagar hoje o auxílio emergencial para quem recebe o Bolsa Família. O dinheiro será acreditado diretamente na conta do beneficiário. Giovanni é pai de cinco filhos e mora com as crianças e a esposa Marli num assentamento e perdeu o emprego com a chegada do coronavírus. Giovanni é beneficiário do Bolsa Família e este mês vai receber 600 reais de auxílio emergencial. Comprar um leite, comprar alguma coisa para eles, porque no momento a gente está sem dinheiro. E esse dinheiro vai ser muito bom, é caro o leite, essas coisas tudo, remédio também que as crianças precisam. Os beneficiários do Bolsa Família e quem está registrado no Cadastro Único do Governo Federal nem precisam baixar o aplicativo criado para esse fim. Para facilitar o repasse, o dinheiro será depositado diretamente na conta dessas pessoas já a partir desta quinta-feira, dia 16 de abril. No total, a União vai desembolsar cerca de 98 bilhões de reais. Somente com os cadastrados, o montante é de 43 bilhões e 700 milhões de reais. A União vai desembolsar cerca de 98 bilhões de reais.